Esse assunto é muito delicado, eu tentei ficar em silêncio por um bom tempo após a tragédia da morte dessa menina de oito anos numa operação policial e peço inclusive desculpas antecipadas a qualquer parente e tudo por ter que falar desse assunto. Infelizmente, eu concordo com o governador em relação ao fato de considerar indecente o uso de um caixão para palanque político. Eu achei a reação de muitos abjeta, inaceitável, logo após a morte da menina, o cadáver ainda quente e as pessoas atacando o projeto, por exemplo, de anticrime do ministro Moro, que, como bem respondeu o próprio ministro, não tem nada a ver com esse caso. Quer dizer, pode ter questões aí ou não a favor, contra o acréscimo do parágrafo que ele colocou. A explicação técnica da Vera acho que é muito boa e há uma margem muito ampla ali para uma questão subjetiva, para interpretações arbitrárias. Então, o texto pode não ser o ideal. Mas a questão do excludente de licitude que já existe não tem nada a ver com você atirar pelas costas numa Kombi e acertar numa menina. Então, pegaram esse caso, obviamente, como uma oportunidade para fazer política. E isso é sempre muito, muito podre. Eu acho que nós temos algo que nos une como seres humanos, que é a decência, que é a humanidade. E isso deve estar acima de divergências políticas, ideológicas e coisas do tipo. Então, quando ambos os lados, ou quando qualquer um, pega uma tragédia dessas e imediatamente usa para avançar com a sua causa política, eu acho que já perdeu na largada qualquer argumento, qualquer debate. Então, eu acho tudo isso muito lamentável. E, dito isso e feita essa ressalva, vamos lá. É inevitável falar também agora das repercussões políticas. Eu penso que havia uma política de combate ao crime, principalmente num estado delicado como o Rio de Janeiro, dominado por fortalezas do crime, como são as favelas. Havia um projeto. E era absolutamente fracassado. Que era exatamente não entrar em confronto. E, aliás, o ápice disso foi quando Brizola assumiu e permitiu a criação dessas fortalezas do crime. Acordão e coisas do tipo. E deu no que deu. Então, mais de 60 mil homicídios por ano é uma guerra. Então, eu acho que a gente tem que partir dessa premissa, questionando essa premissa. Porque, de acordo com essa premissa, se você concordar ou não com essa premissa, muda totalmente a cadeia de raciocínio lógico. Estamos ou não estamos em guerra contra o crime no Brasil? Especificamente no Rio, que tem essa situação muito mais agravada. E, se a resposta a essa pergunta for sim, estamos numa guerra, você já exclui aí vários discursos mais românticos ou de até jogar para a plateia. Não vamos iluminar mais, como queria o Freixo, as praças, ou então cantar Imagine e soltar bolha de sabão e resolver o problema. Não vamos também falar que é a educação que resolve. Vários desses traficantes estudaram, completaram até ensino médio e tudo mais. E as lideranças, muitas vezes, citam até filósofos em entrevistas, como o caso do Marcola e companhia. Então, não é também mais educação que vai resolver, não. É uma questão de que temos impunidade. Mais de 90% desses homicídios continuam sem solução. E uma ousadia crescente da bandidagem altamente armada, com fuzis e tudo, que não tem medo de polícia, não tem medo de ninguém, é um estado paralelo. Então, como é que você faz? Então, deixando de fora demagogia, sensacionalismo, jogar para a plateia, ou fazer uso indecente de uma morte trágica de uma menina para fins de uma pauta, sim, a verdade é que se você está em guerra contra um crime altamente armado, entrincheirado, e aí a diferença do território numa favela para o Leblon, ou para a Ipanema, Copacabana, se você entra num território desses com uma situação de total desvantagem para os policiais, com bandidos entrincheirados, com fuzis, foram apreendidos mais de 400 fuzis esse ano nas favelas, você, lamento dizer a realidade, acho que a maioria dos ouvintes e internautas já sabem disso, inclusive os que vivem em favelas, e têm mais contato com essa realidade. É inevitável que você tenha perdas, que você tenha baixas, tanto do lado policial, que tem que tomar todo o cuidado do mundo para evitar ser precipitado, ele sabe do risco que está correndo, e é melhor que ele leve o tiro do que um inocente, e isso é o fato de que o levou a essa vida difícil, e ganha mal, e muitas vezes é muito duro e sacrificado, e ainda tem que ouvir uma narrativa progressista predominante na imprensa que o trata como vilão, o que não quer dizer que não existam bandidos fardados, e esses são os piores dentro da corporação. Então ele tem sim que colocar a vida dele em risco em primeiro lugar, porque é a profissão que ele aceitou, mas que também vai ocorrer nesse confronto, infelizmente, mortes de inocentes. Mortes de inocentes, até porque terroristas e traficantes, como fazem terroristas do Hamas, por exemplo, o Israel está cansado de conhecer isso, usam muitas vezes crianças ou escolas como escudos humanos, colocam arsenal perto, isso já é conhecido para quem estuda a questão do Oriente Médio há muitos anos. Então é óbvio, é óbvio que vai ter esse tipo de coisa. Se toda hora que acontecer isso, e espera-se que seja uma quantidade muito menor, é inaceitável, que seja cinco mortes de crianças só nesse ano, é inaceitável. Mas se toda hora que ocorrer qualquer morte de inocente, formos questionar a política de governo de confronto, e pregar o quê no lugar? Pregar o quê? Voltar a ter o que tinha antes? Estava lá o resultado. Morria muito mais gente inocente. Morria muito mais gente inocente. Então, se aceitamos a premissa de que é uma guerra, tem que ter mais inteligência, inteligência, trabalho de inteligência, tem que ter mais preparo da polícia, a polícia tem que ganhar melhor, tem que acabar com o discurso que sistematicamente pinta a polícia como instituição, como a culpada, como fascista, como do mal, e romantiza sim, porque faz parte da narrativa de esquerda, o bandido, o traficante, é quase um herói na narrativa desse, desculpa, bando de vagabundo. E eu fico emocionado falando desse assunto, sim, porque me irrita. São 38 anos morando no Rio de Janeiro, e vendo a desgraça que esse tipo de narrativa fez com a cidade maravilhosa, que todo mundo adora de longe, que muita gente, quando pode, foge. Destruíram uma das mais belas cidades do mundo. E quem destruiu foram essas pessoas que pregam esse tipo de mentalidade que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Combater crime só tem uma solução no mundo inteiro. É com repressão, é com polícia ostensiva. É assim que se combate criminoso no mundo inteiro. Onde funcionou. Em Nova York foi assim, em qualquer lugar do mundo. A Califórnia está indo pelo caminho progressista, está dando no que está dando. As Cracolândias tomando conta das cidades ali, dos bairros pertinho ali de Los Angeles, Skid Row, a seringa de viciado no meio da rua, onde criança brinca, e bandidagem tomando conta e ficando mais ousada. Eu já me estendi muito. Mas o ponto é, eu não queria ter que usar o caso da pobre menina Ágatha Félix e da família que está sofrendo agora. Eu tenho filho, eu tenho filha, não gosto nem de imaginar onde estaria a minha indignação agora. Eu não estaria pensando, eu estaria querendo fazer alguma coisa. Então eu entendo todo mundo que está reagindo dessa forma, ligado à menina. Mas quem usou a morte da menina para fazer palanque político, atacar governantes, atacar ministro, retaliar o Moro porque não gosta dele, ou criticar o governador do Estado porque não gosta das suas políticas. Está errado. Tem que botar a mão na consciência e pensar qual é a alternativa concreta para o que está acontecendo no Rio hoje.